Oi gente, hoje é domingo e vamos começar mais um vlog né, eu tô arrumando aqui a cozinha de ontem do churrasco que eu fiz, fiz churrasco da farofa né, aí eu vou tentar ver dois vídeos hoje gente, pra poder ficar adiantado porque esse vídeo aqui do churrasco é de sábado, então vou ver se eu ponho hoje, domingo e ponho esse aqui tá passando agora de noite né, pra vocês ficarem mais em tempo real aí já tô organizando a cozinha aqui, vou limpar o fogão agora e Léo vai fazer macarrão com bacon aí eu vou mostrar a vocês mais ou menos, tá bom? a gente tem que ter vontade de ir na pracinha depois, montar bicicleta ou patinete, vamos ver o que vai rolar por aí, então vocês nos acompanhem aí o pediatra mandou colocar um colchão no chão pra ele brincar, sabe? pra ele aprender, porque na cama é perigoso né, aí depois eu vou colocar porque a gente vai o tempo todo por cima, só vigiando, aí no chão a gente não preocupa tanto né eu acho que eu vou comprar com esse tapetinho do rachado, que aí se cair ele vai machucar e já tá no chão mesmo é próprio de bebê porque ele compra chiqueirinho, mas chiqueirinho eu acho que não vai dar certo não, ele não vai gostar de ficar não eu não sei né mas eu vou gostar é, mas olha o seu tamanho oito anos já, mês que vem um rapazão rapagão olha, ele gosta de brinquedo, de carrinho de Bernardo ali, ele vai gostar de carrinho hoje olha, Lulú ele tá feliz, velho olha, só se com a minha cidade, dá ver esses buracos, tem alguns boas aí, tipo, o macarrão com bacon, de leu foi bonito né domingo também é dia de faxina aí gente olha, igual o pediatra mandou bom lugar com o chiqueirinho né brinca com ele Bernardo gente, nós estamos indo passear na pracinha olha, o Lucas tá até lá brincando com a chonete ele acordou, o gurinha mesmo tá brincando aqui Bernardo tá comendo batatinha ali né Bernardo tá pronta olha o caminhão olha o caminhão olha o caminhão olha o caminhão dá pra enxergar o Luquinha? que gostoso a gente vai na frente a busquete de berrata é pequena pra ele comprar outra deixar pra Lucas gente, olha prazer de dormir no nosso ficar com cá e na perna a mulher é top 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 ela é bem nada vai lá, não acabei nada é, Lucas cheia ali você não disse não é, Lucas? você quer montar, Lucas? não, Lucas, eu vou tirar a ponte toda é só dá pra subir até aqui é como uma vista é mas tem jacaré aí ainda sai da casa, jacaré faz pôr ele não, mãe mamãe, você deveria estar comprando meio aqui, era mais fácil é ii, tá nem cabendo encheado ou mais não é, não cabendo encheado olha que uma coisa subir assim o trepa-trepa é possível é, você sabe mamãe, vamos pra lá peraí, peraí peraí, peraí Bernardo depois você põe ele encheado, tá bom? Lulu vou lá, Léo deixa eu sair vai, Bernardo eu sei que é mais rápido do que você eu sei que é mais rápido do que você agora eu tenho muito medo e, Cris, não? é alto, né? é deixa a ponte aí mamãe, por que a gente eu sei que é picolete, sacolete aham eu sei que é de verdade ele é seu primo, Pietro seu primo? não não pode ficar ali mesmo? ah, mamãe não pode não pode vai montar na pracinha e dorme, olha pegou no sono eu sei que eu sei Vamos lá. Estou por aqui. Está aí para o Baricão, né? É. Aqui acordou. Vamos ver, Bernadine. É. Vamos ver, Bernadine, mãe, tá? Sim. Está com peguiça, Lulu? Está com peguiça? Vamos brincar no cheador? Vamos correr na baixinha, vamos? A data obrigatória deu um pobreminha. O quê? Na roda, a rodinha. Tem que tirar a rodinha bem rápido, né? Eu não consigo. Difícil, né? Tá, se for amanhã, né? Olha a unha do Neném. Eu não consigo seguir, né? Amanhã. É. Olha a unha do Neném, que unha bem gotosa. Primeiro uma corrida de... Olha a unha do Neném, que unha do Neném, que unha do Neném, que unha do Neném. É, mas... É, lanchonete. Agora que não tem mais, o brigadeiro, quando que ele vai chegar? Ah, semana que você vai derreter. Só o quê? Daqui do outro dia, tava à noite. Aí, eu vi, é a cozinha aqui do lado. Me magenta. Que bagunça é essa? Ó, o biscoito caiu, e ó. Ó, o biscoito caiu. Você bateu na mesa. Ó, o biscoito caiu. Ó, o biscoito caiu. Ó, o biscoito caiu. Gostoso! Ai, come então, mãe. Vou pôr no outro prato. Mas tem que secar aqui. Ah, precisa ser. Sem nada. Ai, tá maravilhado ainda. Senta lá. Que delícia. Senta na cadeira lá. Gente, eu comi todos os quetschupis azul e amarelo. Estão tão deliciosos. Agora sobrou o vermelho e o verde, o branco e o meu bem. Já fica maravilhosa. Vocês tem que dar uma boa sorte para quem terminará primeiro de comer o quetschupis de coco. Tá muito bom. O que foi mais bom são as duas marionetas. Amarelo e azul. Gente, então a gente chegou em casa. A gente já tomou banho. Então eu vim só para despedir de vocês. E dar boa noite para vocês. E assim foi o nosso domingo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.